Vamos lá então, seguindo a nossa lista aqui de participantes que estarão em A Fazenda História aí que eu quero ver. Radames Fulam, 37 anos, ele é atleta profissional de futebol e empresário, tá? Mora em Brasília, mas é natural do Rio de Janeiro, ele é um atleta brasileiro profissional de futebol, iniciou a carreira na base do Fluminense, time esse que promoveu ele para o profissional lá em 2005. Ele teve passagens por diversos clubes no Brasil e no exterior e atualmente defende o clube brasiliense no Distrito Federal. Ele é casado e pai de três filhos, empresário, mentor e palestrante. Ele foi assunto nas revistas de famosos por conta do seu noivado com a ex-fazenda e vencedora da fazenda, Viviane Araújo. A gente acompanhou essa polêmica de perto e olha, eu acho que pode dar muito pano para a manga, mas de duas uma. Ou ele vai ser aquele cara que não vai sair da academia, que vai ficar lá na academia, vai ficar brigando com a galera, ou ele vai ser o Mariano. Lembra do Mariano? Isentão? É, isentão em cima do muro, né? Sempre tem esse participante que ele quer estar bem com todo mundo e acaba se queimando por conta disso, né? O isentão, ele fica bem ali dentro durante as duas primeiras semanas e depois o pessoal começa a falar, olha, esse cara aí não dá para confiar. Não sei se vai ser o caso do Radamese, mas tem sempre esse participante, né? Que vai ficar ali, vai tentar ser amigão de todo mundo, para ir para frente no jogo e acaba ficando em cima do muro sempre. Mas na fazenda isso não acontece justamente porque toda terça-feira tem aquela votação onde todo mundo vota cara a cara e tem que falar na cara. Isso eu gosto muito. Se sabonetar, inclusive, até a apresentadora cobra, né? Pô, tá sabonetando. É verdade, não tem confessionário, né? Cara a cara ali. Eu acho que isso é a melhor coisa, a votação aberta, assim, porque é o momento onde o pessoal de casa pode ver o pessoal trocando farpas ali ao vivo, né? Não tem muito para onde esconder. E é aquilo, quando a Galisteu cobra ali, o pessoal tem que deixar o sabonete de lado, tá? Olha, tem um nome que daqui a pouquinho a gente vai falar de uma influenciadora que eu estava esperando um momento. Esse momento é tudo dela. Já já a gente traz para você aqui de casa, tá? Olha!